O assunto da violência terrorista em Cabo Delgado é sempre atual, até pelo desafio que representa para o país. Esta semana tivemos o administrador de Kisanga a confirmar que os serviços do governo de Kisanga foram transferidos para Metus. A confirmação de uma informação como esta, ou um fato como este, que mensagem vem trazer à sociedade sobre a situação que se vive atualmente em Cabo Delgado? Bom, na verdade, a situação em Cabo Delgado tem estado a chamar a atenção até do resto do mundo. Nações Unidas, mesmo o Papa Francisco já se pronunciou sobre o nível dramático da situação em Cabo Delgado, pedindo o apoio do mundo. O ataque, os ataques mais recentes dos terroristas têm um padrão de visar infraestruturas até do Estado e também privadas. Se estamos lembrados do percurso destes ataques no início, o primeiro ataque foi sobre a esquadra e o quartel, no Museu da Praia, em 2017. Depois disso, passou a ter um padrão de queimar aldeias, de camponeses, decapitar pessoas. Aparecia um pouco este padrão, mas nos últimos tempos, como temos o Estado a ver, há uma estratégia que tem uma direção para infraestruturas essenciais do Estado e mesmo privadas, incluindo bancos e lojas. Portanto, uma estratégia de criar ruptura total das condições de vida e do funcionamento das estruturas do Estado e do governo. É um padrão bastante perigoso. Temos, neste momento, como já se sabe, 250 mil pessoas deslocadas. É muita gente que está a precisar de ajuda de emergência. Num país que já vinha com problemas, desde os ciclonos Idai e Kennedy. Portanto, a transferência do governo distrital de Guiçanga para a Mituji, digamos que simboliza um pouco este endurecimento de fizeram infraestruturas do governo e por um governo, digamos, desestabilizado aonde quer que eles atuem. E, quer dizer, que fica mais complicado ainda quando estes governos, que têm crise de população, precisam de estar mais, digamos, estáveis para lidar com a população que está necessitada, eles próprios não estão em condições de trabalhar porque têm que estar com as pastas, digamos assim, na rua. É uma situação realmente dramática esta. Imagino como é que funciona o governo distrital de Guiçanga, desalojado e alojado numa instância provisória em Mituji, que é bem longe de Guiçanga. Então, é o quadro que nós temos muito, muito, muito dramático do Cabo Delegado. O chefe do Estado, esta semana, ao impulsar o novo juiz Tribunal Supremo, referiu-se à necessidade de o combate ao turismo em Cabo Delegado ser seguido de ações judiciais vigorosas para que os criminosos que sejam encontrados sejam levados a barra do tribunal e se lhes aplique a justiça. Eu penso que esta é uma abordagem correta, um Estado de Direito, que é o nosso. É preciso que as pessoas, quando cometam crimes, saibam que há uma instância jurídica, judicial, que vai julgá-los e vai condená-los. Se isto é importante e relevante, por outro lado, levanta desafios muito importantes. Tem havido muitos julgamentos de jovens suspeitos de pertencerem aos terroristas em Cabo Delegado, em Pemba, muitas centenas deles nos últimos anos, e mais de 80% deles são postos em liberdade. Aliás, o Presidente da República já reclamava no ano passado que as Forças de Defesa e Segurança prendem os supostos terroristas e, durante o julgamento, acabam alguns sendo... Por quê? Porque os processos são pobremente instruídos. O juiz trabalha com o que está na sua mesa. Não pode trabalhar conforme ouviu falar. E, portanto, se na mesa do juiz o processo instruído é pobre, ele não pode inventar provas para prender pessoas. Ou seja, há um desafio muito grande de instruir processos para este tipo de crimes, este tipo de condutas que são desafiantes, creio eu mesmo, para os procuradores, para poderem encontrar a tipologia de crimes e sustentar a acusação, do modo a que os acusados, de facto, sejam condenados com convicção de prova. De outro modo, o juiz tem que libertar quando tem dúvida ou quando não tem prova. E, no debate que ocorreu em Pemba, no ano passado, sobre este conflito, que foi promovido pela Conferência Episcopal, não, desculpa, pela Comissão de Pais de Justiça de Igreja Católica, abordou-se a questão dos processos judiciais destes grupos. O ponto que verificou foi o seguinte, muitos destes jovens que são detidos ou presos, depois ficam um tempo na cadeia, espera de deslugamento, depois deslugados e são postos na liberdade por falta de prova. depois desaparecem das suas aldeias. E fica uma questão, aonde é que vão? Ou seja, há um dilema muito grande, que a ausência de provas contra estes jovens, muitos deles, de facto, foram levados sem qualquer motivo fundamentado. E, portanto, eles criam um momento de revolta. Quando são libertados da cadeia, muitos deles desaparecem das suas aldeias. Então, parece que, por falta de prova, ou por instruções muito mal feitas dos processos, criam-se novos descontentes. E correm o risco de acabar alinhando. E, portanto, acabam alinhando, muito provavelmente, com os terroristas. Então, é uma situação muito dilemática, como dizia o general Veloso. Estamos todos a aprender. Ninguém sabe bem como lidar com o processo. Querem os procuradores, querem os juízes, querem nós da imprensa, querem o governo. Então, é um desafio muito grande processar estes grupos quando, de facto, não se tem provas suficientes em juízo. E o juízo não pode fazer nada. E, por outro lado, cria-se o risco de essas pessoas radicalizarem-se porque se sentem injustiçados. Então, é um grama muito problemático que nós temos sobre esta questão. Por falar em processar, Tomás, esta semana veio ao público aquilo que podemos considerar que uma batalha vencida pelo Ministério Público ao tomarmos conhecimento da entrada na Assembleia da República da proposta de lei de perda, largada de bens e recuperação de ativos era uma reclamação constante da Procuradora-Geral da República sempre que fosse ao Parlamento. O que é que representa esta proposta que poderá terminar em lei nos esforços para combater a corrupção, o crime organizado, mas, acima de tudo, recuperar o dinheiro que o Estado perde. Exatamente. O fundo desta lei é o de que o crime não pode compensar. Porque, até agora, o que se passava poderia, o tio, sendo uma pessoa com intenções criminosas, planificar qualquer crime em que desvia fundos do Estado até poder fazer as contas, vou ficar na cadeia cinco anos, depois saio, tenho o meu dinheiro e, portanto, estou livre, estou à vontade. Quer dizer, o crime compensava. Ou seja, a cadeia, ela própria, não faz com que o Estado, ou seja, recupera os bens que levam. Esta lei tem este potencial de poder fazer com que os bens que vão à corrupção, o Estado os recupere e os possa gerir convenientemente. Isto é muito importante, porque, se nós formos a ver, os processos que já houve em Moçambique de crimes e de corrupção são valores altíssimos em ministérios, em institutos públicos, que todos os anos nós vimos nos tribunais, pessoas condenadas por desvio de fundos do Estado. E, no entanto, a forma de recuperar os ativos não tem sido muito eficaz. Aliás, era essa sempre a questão da PGR, como bem referiu o tio. Então, é uma lei bem-vinda e há muito tempo esperada, porém, 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 quanto a mim, ela tem uma lacuna. É que ela diz que só se apreendem os ativos nos processos de crime julgados, julgados, portanto, conclusos, processos conclusos. Isto é muito... Como é que por quê? Porque leva muito tempo os processos de crime, de corrupção, a instruí-los, a levar os suspeitos ao tribunal, a condenação definitiva, porque sempre há recursos, há recursos, há recursos, e durante todo esse tempo os bens podem ser dissipados. Mas há previsão do regime de arresto de bens também. Claro, mas só em crimes julgados. Ora, isto me parece uma grande fraqueza, porque o padrão deste tipo de leis prevê a hipótese de arresto de bens se o seu proprietário não provar a sua origem ilícita. Não tem que ser condenado, necessariamente. Por quê? Porque, como se viu, por exemplo, na África do Sul, o presidente Zuma, quando era vice-presidente da África do Sul, foi o autor de um grande escândalo de corrupção naquele processo de compra de armas na França. O presidente Zuma, na altura da vice-presidente, recebeu milhões e milhões de dinheiro de empresas francesas e pôs o dinheiro em contas bancárias até de suas filhas, não em seu nome. A pesquisa que fez a Scorpions localizou as contas bancárias dos filhos do Zuma, perguntou, vocês são jovens, digam lá, quando é que tiveram, trabalharam para acumular tanta riqueza na conta bancária? Provem lá o risco dos fundos. Não provaram. E, portanto, através das contas de familiares do Zuma, chegou-se ao Zuma. Ele não foi julgado, entretanto. É este tipo de lacuna que esta lei tem. E eu penso que não podemos fugir, porque é uma prática já, na Zâmbia há uma lei igual, que prevê este tipo de situações, em que, portanto, se pode suspeitar de enriquecimento não justificado. E, ali, se atacar o patrimônio desse, que não pode justificar de onde que lhe veio a riqueza. Não pagou impostos, se negou o imposto, seja como for, o Estado deve interrogar. Só assim que se pode evitar que se desvie o recurso para terceiros, que não seja o autor do crime. E a nossa lei, nesse aspecto, é fraca. Eu acho que há tempo de ela ser ocorrida para que se acautelhe esse princípio de que não se pode esperar que o suspeito seja julgado e condenado. Porque, repito, sabemos muito bem, este tipo de crimes, os arguidos recorrem, 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 e passam anos, eles passam na sua classe, e, enquanto passam na sua classe, dissipam os bens que terão, terão do Estado. Então, essa é uma parte que me parece fraca. nesta lei. Exatamente. A Terminato, Tomás, é oficial que as aulas vão mesmo retomar no dia 27 de julho. De acordo com os dados anunciados no anúncio da retoma, 171 escolas, abaixo da metade das 667 escolas é que vão retomar. O governo anunciou que existem 3,5 bilhões de meticais para criar condições. condições. Que percurso há que se fazer até dia 27 para garantir que, pelo menos, mais da metade das escolas recomece garantindo-se assim a inclusão? Bom, primeiro, dizer ao governo parabéns para a decisão que tomou. 3,5 milhões de meticais. Milhões. Milhões de meticais, desculpa. É uma quantia bastante significativa. agora nos comentários do grupo de população vem assim Ah, então o governo tinha dinheiro. Ficou à espera da Covid para pôr dinheiro nas escolas. A população comenta assim. Mas, se for com o mundo, é uma decisão correta. Agora, há, digamos que há uma barreira psicológica que tem que ser atravessada do medo, de pânico. E eu acho que assim que começar o retorno paulatinamente as pessoas vão ganhar confiança e vão perder o medo. Tem que se começar de algum modo e é bom que foi assim decidido paulatinamente para que as pessoas que estão com receios tenham tempo de acalmar e de verificar que provavelmente não tínhamos outra solução. Não podíamos ficar para as áreas eternamente. Era preciso começar de algum lado. Ainda mesmo que o governo comunicou que tem recursos para pôr para pôr as escolas em condições isso alivia um pouco a tensão e o medo e o receio de muitos pais. Isso se enquadra também no dito novo normal. Novo normal, exatamente. Muito obrigado, Tomás. Boa continuação de semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado. Boa noite. Para trás, o espaço de comentários com Tomás Vera Mário. Tchau. Tchau.